Pessoal, olha essa dica aqui bem rápida para vocês aqui. Olha só, fizemos uma tampinha aqui, uma lajezinha. Essa laje vai ser lá no nosso churrasqueiro, na chaminé. Com o tempo está frio, está secando rápido, olha o que fizemos. Acabamos de concretar essa lajezinha, colocamos o tijolo. Para que o tijolo? Ele vai sugar a água da massa, fazendo com que esse concreto perca toda a água sugada pelo tijolinho. E logo, logo está seco. Gostou da dica? Então curte aí, deixe seu comentário.